Fala, galera! Beleza? Professor Marcos com mais uma aula de Biologia. A gente terminou, pessoal, aquela parte de Ecologia, e agora a gente entra nessa parte de Evolução, Evolução Biológica. O capítulo 5, vamos trabalhar o tópico 5.1, vermos as ideias principais da evolução, as teorias de Lamarck e as teorias de Darwin. Então, a gente pode dizer, pessoal, que a Evolução Biológica é um processo de transformação que acontece dentro das espécies ao longo dos tempos, dando origem a novas espécies. É um processozinho chamado de especiação. Então, a Evolução Biológica vai trabalhar justamente essa causa, a formação de novas espécies. E, de início, a gente se preocupa com a formação, com a origem da vida no planeta. Então, aqui a gente vai trabalhar essas ideias iniciais de origem da vida no planeta Terra e ver também as teorias evolucionistas. Então, pessoal, antes das ideias evolucionistas, antes da estabilização ou introdução do evolucionismo, existia uma teoria chamada de fixismo. O que era esse fixismo e quem a defendia? O fixismo é uma teoria que acredita na imutabilidade das espécies. Ou seja, para o fixismo, pessoal, é como se existisse um Criador Divino que criou todas as espécies em uma quantidade determinada. E essa quantidade de espécies não poderia sofrer grandes transformações. É como se não ocorresse evolução, como se não ocorresse mudanças dentro dessas espécies. Quem defendia esse fixismo, principalmente os filósofos Platão, que acreditava na ideia de dois mundos, um mundo real e um mundo imaginário. Nesse mundo imaginário de Platão, é como se existisse uma forma onde todos os seres vivos, o ser humano, por exemplo, existisse uma forma para criar o ser humano, por isso somos todos semelhantes, de acordo com Platão. Já para Aristóteles, perdão, aí está faltando um izinho na palavra Aristóteles, era ele quem defendia a ideia de fixismo, né? Foi ele quem defendeu essa ideia que as espécies são imutáveis, né? Quantidade criada, determinada por um Criador Divino. E esse fixismo, pessoal, ele se torna mais evoluído, vamos dizer assim. A versão religiosa do fixismo é chamada Criacionismo. Para esse Criacionismo, a vida na Terra, o Universo, são frutos da criação sobrenatural, de um ser sobrenatural. É isso que prega o Criacionismo. Um ser sobrenatural criou todo o Universo e todas as coisas que nele existem. Então essas são as duas ideias pré-evolucionistas, né? Era o que acontecia antes do evolucionismo. Claro que o Criacionismo, ele coexiste com o evolucionismo. Existe a corrente criacionista e existe a evolução. E aqui a gente fala um pouco do surgimento do evolucionismo. Até a primeira metade, pessoal, do século XIX, quem vigorava era o fixismo. Depois da segunda metade do século XIX, começaram a surgir naturalistas, né? Falando na evolução de espécies. Porque até então, a crença é que o número de espécies era fixo, criada por um ser divino. Só que depois da primeira metade do século XIX, alguns naturalistas, né? Alguns evolucionistas, eles começaram a falar nessa ideia de mudança dentro de espécies. E aí começa a se falar em teoria evolucionista, né? O evolucionismo. E aqui a gente pergunta, qual é a diferença e semelhança entre Criacionismo e Evolucionismo? Vamos entender. A semelhança é que ambos pretendem, né? Busca explicar a origem das espécies no planeta Terra. Essa é a semelhança entre Criacionismo e Evolucionismo. O que eles têm em comum é explicar o surgimento da vida no planeta Terra. A diferença é que o Criacionismo, ele usa uma teoria religiosa, uma coisa divina que não dá para se provar. Já o Evolucionismo, ele busca respostas e explicações em eventos paleontológicos, como, por exemplo, os fósseis de seres vivos, que é uma prova real da evolução. Então a diferença é essa, pessoal. O Criacionismo, ele se sustenta na fé, numa teoria que não pode ser provada. Já o Evolucionismo, ela pode ser provada por meio de experimentação e também do documentário fóssil. Essa é a diferença. E aqui a gente vai trabalhar as primeiras ideias evolucionistas. Vamos trabalhar as ideias de Lamarck. Lamarck, ele influenciou muito, teve uma grande contribuição para a evolução que se estabeleceu hoje. O nome completo, né? Jean-Bapiste Antony de Monette, que foi apelidado de O Cavaleiro de Lamarck. Qual era a ideia de Lamarck, pessoal? A ideia de Lamarck era o uso e desuso. Como assim? Para Lamarck, os seres vivos, eles teriam suas partes, seus membros atrofiados, se não fossem usados. E se fossem usados, esses membros teriam desenvolvimento. Então é o que eu chamo de uso e desuso. Lamarck também acreditava, pessoal, que todos os seres vivos foram originados pela geração espontânea. Lembra quando a gente estudou a origem da vida? A gente viu a teoria abiogênese. Então, Lamarck acreditava que os seres vivos foram originados da matéria bruta. E para explicar sua teoria de lei do uso e desuso, ele usou vários artifícios, como, por exemplo, as girafas. Segundo Lamarck, as girafas têm o pescoço longo pelo esforço, pelo uso e desuso desse pescoço. Como assim? Em algum momento, a vegetação rasteira, que era alimento dessas girafas, acabou. Então essas girafas teriam que fazer esforços para alcançar as folhas do alto das árvores. De acordo com a teoria do uso e desuso de Lamarck, elas foram ganhando desenvolvendo o pescoço, por estar usando o pescoço, forçando para alcançar as folhas do alto. Então, de acordo com Lamarck, o meio ambiente induz os seres vivos a mudarem, a evoluir. Para Lamarck, o gafanhoto era verde, porque vivia na grama. É como se o ambiente forçasse o indivíduo a se adaptar. Essa era a ideia de Lamarck. E além disso, pessoal, Lamarck acreditava que essas características que os indivíduos ganhavam durante a sua vida eram transmitidas aos descendentes. Que aí a gente tem também a lei da transmissão das características adquiridas. Então, preste atenção. Lamarck defende duas teorias. A lei do uso e desuso. Segundo ele, os membros são atrofiados se não forem usados. E são desenvolvidos se forem utilizados. E além disso, se o indivíduo ganha uma característica ao longo da vida, essa característica é transmitida para os descendentes. Então, essa é a ideia de Lamarck. Lei do uso e desuso e lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Prestar atenção que isso também é cobrado em vestibulares. Beleza, pessoal? E aqui agora a gente tem a teoria de Darwin. Darwin é considerado o pai da evolução. Foi ele que resolveu esse problema de como ocorre a evolução dos seres vivos. E vamos falar um pouquinho da viagem de Darwin ao redor do mundo, pessoal. Darwin, durante cinco anos, viajou em torno do mundo. Passando pela América do Sul, África, Austrália, a bordo do navio Bigli. E ele andou até no Brasil, pessoal. No Rio de Janeiro, Darwin andou catalogando espécies. O objetivo de Darwin nessa viagem era entender como ocorria a evolução dos seres vivos. Por que o que acontecia? Darwin já estava influenciado, de certa forma, pelas ideias de Lamarck. Ele queria realmente ver como acontecia na prática essa ideia de Lamarck. Então, acabou despertando esse interesse por descobrir como ocorre a seleção, como ocorre a evolução dos seres vivos. Inclusive, no livro A Origem das Espécies, ele fala da contribuição que Lamarck teve para estimular ele a estudar essa questão da evolução dos seres vivos. Beleza? Então, está aí. Um grande cenário de destaque na viagem de Darwin são as Ilhas Galápagos. Essas ilhas ficam no Oceano Pacífico, a cerca de 800 quilômetros da costa do Equador. Lá nessa ilha, pessoal, Darwin encontrou animais muitos extraordinários. Tartarugas gigantes, cactos e pássaros nas Ilhas Galápagos. Mais adiante, nós vamos estudar a questão de seleção, tomando como exemplo os pássaros, os bicos dos pássaros das Ilhas Galápagos que Darwin descobriu. E aqui, pessoal, após Darwin ter catalogado, viajado ao mundo, catalogando espécies, tentando entender como ocorre a evolução dos seres vivos, ele chegou a uma conclusão que é a seleção natural que faz a evolução dos seres vivos. Como assim? Nessa teoria da seleção natural proposta por Darwin, Dentro de uma população de seres vivos, existem aqueles mais adaptados e outros menos adaptados em determinada situação. Os indivíduos mais adaptados, eles conseguem sobreviver e passar essa característica descendente. É a seleção natural. A natureza seleciona os indivíduos com maior probabilidade de sobrevivência. Vamos supor, por exemplo, que a gente tem uma ninhada de cães. Você tem ali quatro filhotes que nasceram e dois deles apresentam uma grande resistência ao frio. E dois deles não. Então, ali, no momento que eles nasceram, está muito frio. Aqueles dois indivíduos que têm essa característica para resistência, sobreviverão, deixando essa característica para os seus descendentes. Isso é seleção natural, pessoal. A natureza seleciona os indivíduos com aquela maior chance, a maior probabilidade de sobrevivência naquele ambiente. E após toda essa observação, Darwin refez aquela análise que Lamarck tinha feito para a questão da evolução do pescoço das girafas. Darwin percebeu, pessoal, que o ambiente não força os indivíduos a mudarem. Na verdade, entre os indivíduos já existe aqueles com uma determinada característica favorável à adaptação no ambiente. Então, ele explicou que lá nas girafas existiam aquelas de pescoço longo e aquelas de pescoço curto. As girafas de pescoço curto morreram quando acabou a vegetação rasteira, ficando somente as girafas que alcançavam as folhas do alto. Então, nesse caso, essa característica é passada para os descendentes. Beleza? Então, aí a gente tem um entendimento. Hoje a gente sabe que realmente existia essa variabilidade. Existe a variabilidade genética entre os indivíduos. Mesmo sendo filhos de um mesmo casal, de progenitores, os indivíduos são diferentes uns dos outros, pessoal. E isso é o que faz a seleção natural atuar, selecionando aqueles indivíduos com maiores probabilidades de sobrevivência. Entenderam aí o que foi que aconteceu com as girafas, que hoje tem o pescoção? Foi justamente isso, pessoal. As girafas de pescoço curto morreram por não se adaptarem ao ambiente com falta de alimentação rasteira, ficando somente as girafas de pescoço longas. Beleza? E após a observação de Darwin, ele chegou a algumas conclusões. Primeiro aí, os indivíduos de uma mesma espécie apresentam diferenças entre si, resultado de variações entre as suas características. Além disso, os indivíduos com características vantajosas, as condições dos ambientes, possuem mais chances de sobreviver do que aqueles que não apresentam tais características. E por último aí, indivíduos com características vantajosas, também possuem mais chances de deixar descendentes. Então essas foram as conclusões que Darwin chegou após analisar a evolução dos seres vivos. Porém, pessoal, Darwin não fazia a mínima ideia de como a natureza, como acontecia esse diferencial entre os seres vivos. Ele não sabia responder como acontecia essa diferenciação, como ocorria essa variabilidade genérica. Isso nós vamos aprender mais adiante quando a gente estudarmos a teoria sintética ou new darwinismo. Beleza? E aqui, para concluir nossa aula, pessoal, tem essas duas perguntinhas. Quem foi Alfred Russo Wallace? Qual a contribuição de Alfred Wallace para a evolução? Isso a gente vai ver na próxima aula. Ficou curioso? Vai lá, dá uma pesquisadazinha e descubra quem foi Wallace. Será que ele merecia ser considerado o pai da evolução? Busquem lá, pessoal. Pesquisem que na próxima aula a gente vai trabalhar essa contribuição de Wallace para a evolução e vermos o new darwinismo e algumas evidências da evolução biológica. Beleza? Nossa aula de hoje termina aqui. Valeu! Até a próxima! Tchau! Tchau! Obrigado.